Então, nós vimos no vídeo anterior sobre a história dos judeus, que os judeus experimentaram dois períodos de exílio, mas o segundo exílio foi muito maior do que o primeiro. Agora, vem o século XX, que foi o tempo em que as perseguições contra os judeus, alcançaram seu pico quando Hitler, através da Alemanha nazista, tentou exterminar todos os judeus vivendo na Europa. Ele quase foi bem sucedido, mas foi derrotado e um remanescente de judeus sobreviveu. O simples fato de que havia pessoas que se identificavam como judeus após muitas centenas de anos em uma terra é incrível. Aí foi possível, pessoal, o renascimento moderno de Israel, pois isto permitiu que as últimas palavras de Moisés, escritas há três mil e quinhentos anos, se cumprissem. Então, elas se cumpriram. Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Assim como ele falou para o profeta Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E Deus fez isso. Portanto, em 1948, os judeus, através das Nações Unidas, viram o impressionante renascimento do Estado de Israel, conforme Moisés havia escrito séculos atrás. Então, Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Deu ter o nome, o 33 a 4. Também foi impressionante, uma vez que este Estado foi construído, apesar de grande oposição. Então, quando eles estavam lá, tinham recebido a mensagem de Israel, a mensagem das Nações Unidas para a reconstrução, para o reconhecimento do Estado judeu, do Estado de Israel, os inimigos do povo se levantaram e tentaram invadir o Estado de Israel. tentaram invadir e matar os judeus que lá estavam a comemorar o renascimento de sua nação. Então, você pode pesquisar aí que isso foi um grande milagre, porque eram poucos homens, o exército de Israel naquela época, na verdade, não era um exército, eram pessoas ali, com muita força de vontade, que estavam dispostos a morrer pelo sonho, pelo sonho de uma nação restaurada. E Deus foi fiel mais uma vez e abençoou aquele povo e eles conseguiram colocar para fora e vencerem seus inimigos. Então, a maioria das nações circunvizinhas fez guerra contra Israel, justamente ali, em 1948. Depois, retornaram em 1956, em 1967 e, novamente, em 1973. Israel, uma nação muito pequena, geralmente, sempre esteve em guerra, com cinco ou mais nações ao mesmo tempo. Na guerra de 1967, os judeus ganharam de volta para si Jerusalém, sua capital histórica, que Davi fundou três mil anos atrás. Então, Deus permitiu essa guerra porque era necessário que isso acontecesse para que eles tomassem de volta o domínio sobre Jerusalém. O resultado da criação do Estado de Israel e as consequências destas guerras têm criado os problemas políticos mais difíceis de nosso tempo. Mas isso também, isso também é fruto de profecia. A palavra de Deus deve sempre se cumprir. Ok? Fica a dica.